Amados e queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo Aqui é o pastor Chico Chagas Pastor presidente do Ministério Assembleia de Deus Pão da Vida Com sede nacional em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte Queridos do Senhor A mensagem de hoje vai falar sobre coragem, sobre desânimo Mas antes de dar início a essa mensagem, eu quero pedir a você que se inscreva no canal Compartilhe essa mensagem Para que ela possa chegar a corações aflitos Corações cansados Que estão precisando ouvir a mensagem de Deus Nós temos que ter esperança O Senhor é a nossa esperança Como vencer o desânimo espiritual? A resposta está na palavra de Deus Efésios, capítulo 6, versículo 12 Diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne E sim contra os principados e potestade Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais De terem o nome do capítulo 25, versículos 17, 18 e 19 Diz, lembra-te do que fez Amalek no caminho Quando saías do Egito Como te veio o encontro no caminho e te atacou na retaguarda Todos os desfalecidos que iam após ti Quando estava abatido e afadigado e não temeu a Deus Quando, pois, o Senhor teu Deus Te houver dado o sossego de todos os teus inimigos em redor Na terra que o Senhor teu Deus te dá Por herança Para possuíres Apagarás a memória de Amalek De debaixo do céu Não te esqueças Deus aqui manda apagar Da nossa memória Aquilo que aflige o nosso coração A luta contra o desânimo é uma luta ferrenha É uma luta difícil É uma luta que está travada todos os dias No decorrer das nossas vidas A opressão do mundo moderno é cruel O abatimento, a aflição Nos fazem necessitados Mas só o Senhor nosso Deus pode nos suprir Podemos encontrar aqui em Deus O apoio para prosseguirmos a nossa jornada de vida E nunca nos esquecermos De que o Senhor está Nos dando ânimo O ânimo Vem do Senhor Segunda Crônicas 32,8 Com ele está o braço de carne Mas conosco o Senhor nosso Deus Para nos ajudar Para guerrear nossas guerras O povo recobrou ânimo Com as palavras de Ezequias Rei de Judá A primeira coisa que nós crentes Nós temos que pensar na vida É que conosco está o Senhor Com os inimigos pode estar o braço de carne Mas nós temos Deus Para estar ao nosso lado Você que hoje está ouvindo essa mensagem agora Receba no seu coração este recado de Deus Para você se fortalecer no Senhor Para você se alegrar no Senhor Para você ter certeza que o nosso Deus Deus é Deus grande É Deus poderoso É Deus que nos dá a certeza De que Ele está no controle De todas as coisas E que nada pode parar o seu poder A fé É o instrumento de trabalho De um crente vencedor Nunca deixe que nada desista Faça você desistir da sua fé Pois com fé nós agradamos a Deus E com fé nós conquistamos o impossível As lutas da vida às vezes nos tiram a fé Às vezes preferimos entregar os pontos Cruzar os braços E desistirmos de tudo Mas esse não é O destino de um crente Deus nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus E Ele tem planos e projetos para nossas vidas E nós precisamos colocarmos esses planos e projetos Em ação Em ação diante de Deus Buscando a face do Senhor Não desista dos seus planos Não desista dos seus projetos Às vezes o tempo passou e não aconteceu Mas vai acontecer Vai acontecer Os sonhos que você tem tido E que tem colocado Deus diante deles Vai acontecer Porque Deus vai te dar O direito de realizar aquilo que seu coração deseja Amado irmão, querida irmã Não baixe a sua cabeça para as dificuldades da vida Não desista de você mesmo Não desista dos seus projetos Não desista do Deus vivo Que vive e reina em sua vida Deus se alegra quando seus filhos se levantam Dá uma volta por cima E partem para a luta O que mais agrada o coração de um pai é um filho vencedor Lute Lute, lute Vai em busca de realizar seus sonhos Nunca pense que você está só porque você não está Nunca pense que você caminha sozinho porque você não caminha sozinho Você precisa ter coragem para lutar Para vencer este mundo Oh glória a Deus O viver diário de um crente Ele vai percebendo nitidamente Sentindo fortemente a pressão do mundo A pressão que são impostas sobre os filhos de Deus A estratégia do inimigo é usar a fraqueza do homem Nós precisamos entender que Deus tem para nós Planos de vitória Mas o inimigo nos ataca Especialmente nas nossas fraquezas E Ele quer minar a nossa fé João 17, 15 e 16 diz Precisamos estar sempre atentos Pois estamos mergulhados Em um ambiente dominado pelo maligno Porém não fazemos parte dele Não, não fazemos parte deste ambiente Porque o Senhor está conosco Deus está conosco O Deus de Isaac, de Jacó O Deus de Abraão é o nosso Deus E Ele nos dará acima de tudo vitórias Vitórias sobre tudo Ele nos dará Sempre a razão para vivermos e sermos felizes O inimigo quer fazer você desistir Quer que você desista dos seus planos Você deve estar agora pensando Deus, será que eu vou conseguir mesmo? Será que essa mensagem vai me motivar somente agora? Talvez você esteja pensando em desistir de tudo E achar que se conformar é melhor do que lutar Mas não é Não baixe a sua guarda Não deixe de lutar pelos seus sonhos Porque o nosso Deus, Ele tem projetos para a sua vida Para a minha vida Deus, Ele está sempre buscando todas as formas E nos auxiliar na caminhada da vida 1 João capítulo 5 versículos 4 e 5 O inimigo diz Pois aquele que é nascido de Deus vence este mundo E obtemos essa vitória pela fé Quem vence a batalha contra o mundo Somente quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus O inimigo quer tirar isso do nosso coração Pois vivemos em um mundo com grande adversidade O inimigo querendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus E o inimigo querendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus Mas nada é mais poderoso do que o nosso Deus Ora, a nossa fé é a certeza de coisas que se esperam A convicção de fatos que não se vê em Hebreus 11.1 A verdadeira fé Tem como base o próprio Deus, Criador, único e verdadeiro Que em tudo que Ele está Nós somos mais que vencedores por isso Porque onde Ele está tem vitória Receba essa palavra no seu coração hoje E se encha de fé e de esperança Meu amado irmão, minha amada irmã Essa palavra veio do céu para o seu coração Do céu Receba porque veio de Deus Nós temos que acreditar que o nosso Deus está conosco E não Não somos perdedores Somos mais que vencedores em Cristo Jesus Oh Deus, vamos agora orar Nesta oração nós vamos dizer para Deus Senhor nosso Deus e nosso Pai Pai Santo, Pai Poderoso Nós estamos aqui nesta oração deste dia 2 de dezembro Senhor Deus Entregando Pai querido em tuas mãos a vida de cada um que nos escuta agora Teus filhos e filhas que precisam ouvir a sua voz Deus é a sua voz que nos acalma Deus é a sua voz que nos dá coragem para prosseguirmos a caminhada da vida É o teu olhar misericordioso sobre nossas vidas que nos encoraja a caminharmos Enche-se de coragem, de fé, de esperança o teu povo Deus Sara todas as feridas, sara as enfermidades, cura teu povo, dá força É vigor as forças daquele que não tem nenhum vigor Coloque em marcha Deus para que o teu nome seja glorificado É isso que nós esperamos Esperamos em ti porque em ti nós temos fortaleza Pai Ah Deus querido, Pai amado, visita agora os enfermos, os doentes, os desempregados Os que estão tristes, que estão abatidos, que estão buscando forças Para conseguir sonhando e acreditando Visita Pai todos eles Enche-os da tua presença Enche-os da tua alegria Abençoa os inscritos deste canal Abençoa os que compartilham esta mensagem Abençoa os dissimistas e ofertantes da tua obra Os teus filhos e filhas que têm votos e propósitos com a casa do Pai Os que amam e pedem oportunidade para ajudar Estende Deus a tua mão santa sobre eles E enche-os da tua presença Para a glória do teu nome, Deus Hoje é dia de cura, é dia de milagre, Deus Então estende a tua mão, cura, Senhor Opera-te os milagres e maravilhas na vida do teu povo É isso que nós pedimos, Pai E já te agradecemos No santo e poderoso nome de Jesus Cristo Amém Amém, queridos e amados Deus abençoe a todos A gente se encontra logo mais no culto do ar Depois do pastor Henrique Jorge A pastora Aparecida e o Dialogando na Palavra Fiquem na paz do Senhor E Deus abençoe a todos Em nome de Jesus É o tempo de vencer É o tempo de amar O Espírito Santo Amém 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 Obrigado.